Boa tarde, segunda-feira, sua linda, você já chegou? Muito obrigada pela sua companhia. E aí, como é que foi seu final de semana? Descansou, trabalhou, curtiu sua família, depois conta aqui pra gente. Muito obrigada, meio-dia 17, que bom que você tá aqui. E ó, gente, esse mês aqui tem bastante festa, né? Ontem fui no shopping, o shopping já tá assim. Todo mundo enlouquecido, comprando um monte de presente, já pensando como é que vai ser Natal, como é que vai ser Ano Novo, né? E nessa época aqui de festa, já tá pensando, né? Vai receber pessoal na sua casa, será que depois que a gente come, depois que todo mundo festeja, como é que fica, hein? Cada um no seu canto ali, ó, no celular, mandando Feliz Natal pra quem tá longe, Ano Novo, cada um fica num cantinho, começa a ficar aquele silêncio, né? Quando você vê, tá todo mundo ali no celular. É isso que a gente vai falar hoje. Você tem aquele amigo que não sai do celular? Hum, já lembrou dele, né? Então, esse é um dos nossos assuntos hoje aqui no SBT e você. E tem também um bate-papo muito legal com escritores pra falar sobre os livros e as novas mídias digitais. Você tá lendo algum livro nesse momento? E esse livro, ele é impresso ou ele é digital? Hã? Tem muita novidade, viu, gente? E também estamos em dezembro, que é o Dezembro Laranja. A gente vai falar sobre o combate ao câncer de pele. Assunto importantíssimo, viu, gente? Não só em dezembro, mas em todos os dias. E a gente vai relembrar você sobre isso. E, afinal de contas, nosso programa tá bom demais? Força na peruca, que hoje é segunda-feira, né, gente? Vamos lá? Vamos conhecer os prêmios do SPCAP pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Dá só uma olhadinha, ó. No primeiro prêmio tem o Onix Hat Joy. No segundo prêmio, mais um Onix Hat Joy pra você. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, um Jeep Compaz Sport 2.0. E olha que legal. Tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E olha, só você comprar esse certificado de contribuição, ele custa somente 10 reais. E o sorteio acontece ao vivo, domingo, dia 17, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E a realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E vamos lá? Vamos começar o nosso programa muito bem falando sobre o celular. Você tem algum amigo, alguma amiga que você aí vai tomar algum chopinho no final de semana, tá lá na mesa, tá conversando, de repente você vê, você tá falando sozinha, porque o seu amigo tá lá no celular. Já aconteceu com todo mundo, né? Vamos lá, vamos começar o nosso SBT e você. Opa! Já voltou? Tava aqui no celular. Não é assim, gente? É bem assim, né? Quantas vezes você não perdeu algum assunto importante? Quantas vezes alguém não tava falando com você e você tava assim, ó? Ah, é. É. Isso é chato, né? Quantas vezes? Já aconteceu comigo. Eu acho que já aconteceu com a maioria das pessoas que tem um celular, né, gente? Vamos falar sobre o vício do celular, o vício das tecnologias, né? E agora nas férias, com as crianças, e aí, será que ele pega a gente mesmo? A Fabiana Max já tá aqui comigo, ela é psicóloga e coach e vamos conversar sobre isso. Tudo bom, Fabi? Tudo bem, Miri, e você? Tudo ótimo. Quero te agradecer por estar com a gente nesses dois anos de SBT e você. Nossa, dois anos. Dois anos que você vem aqui, né? É, que legal. Obrigada, viu? E o programa cada vez diferente, né? Ah, isso aí, não pode parar, né? Exatamente. Fabi, me conta, você é viciada em celular? Você fica bastante em celular? Não. Não é? Não sou. Você pega ele só para o necessário? Eu uso o celular porque eu preciso. O WhatsApp, por exemplo, é trabalho, às vezes você tem uma ou outra, mas não fica o tempo todo, não tem o dedinho nervoso, que eu falo que fica ali, de jeito nenhum. E não vivo a vida dos outros, né? A gente tem que viver a nossa. Porque essa coisa de Facebook, o tempo todo na internet, você acaba vivendo uma vida do outro e uma vida de fantasia, né, Miri? Porque ninguém vai ficar postando as coisas ruins, o dia a dia maçante. Aí você começa a olhar e fala, nossa, a vida de fulano é extraordinária. Tem uma comparação, né? E a minha não, claro. E aí começa aquela competição, né? Comi, dormi, acordei. E todo mundo postando tudo. E fica uma vida tão superficial, né? E mesmo a gente sabendo, Fabi, que realmente a vida não é assim, mil maravilhas, né, como a gente vê no celular, no subconsciente da gente pode ficar alguma coisa ali, ah, mas ela é mais bonita que eu, ah, a vida dele é melhor que a minha, ah, mas o carro dele é melhor que o meu. Fica lá no nosso subconsciente, mesmo a gente sabendo que não é verdade. Fica. Fica, e você fica numa competição, né? E tem uma outra coisa também, muito engraçada, e eu tenho visto muito em consultório, as pessoas com autoestima lá embaixo, porque o outro não curtiu a foto. Aí fala, olha, fulano curtiu a foto de outra pessoa, não curtiu a minha, eu não tenho tanto de likes que eu queria ter. Aí a autoestima vai lá embaixo, a pessoa começa a ficar deprimida, porque não teve a resposta esperada numa mídia social, puxa. Isso para os adolescentes não deve ser muito bacana? Não, os adolescentes estão muito presos a isso, a essa vida de fantasia, esse mundo postado, e quando eles postam alguma coisa e não recebem o retorno esperado, é desespero. E aí eles passam a medir o tanto de popularidade que eles têm, né? Que coisa. Ao mesmo tempo que eu acho legal, ok, é uma evolução, eu adoro o celular, eu estou sempre com ele do meu lado, quando eu esqueço ele em casa, ou quando está sem bateria, eu falo, meu Deus, né? Parece que a gente está pelado, né? Você fala, puxa, está faltando alguma coisa, né? Não tem jeito. Principalmente para a questão de trabalho, né? É extremamente importante. Mas não vamos falar que eu sou um pouquinho viciada, assim, no celular, a gente está ali todo o tempo, tudo. Eu acho que é uma questão da gente se controlar também, né, Fabi? A gente impor os limites. É equilibrar, Mirna. É equilibrar. Porque a tecnologia, ela é ótima, ela veio para ajudar, desenvolver. Hoje as informações chegam muito mais rápido. Você consegue matar a saudade, às vezes, num clique, né? Lógico, que é uma delícia. Então, isso é muito legal. Agora, deixar de viver, de olhar nos olhos, de ter empatia. Gente, hoje em dia, as nossas crianças, adolescentes, não conseguem identificar leitura pelos olhos dos outros. Eles não sabem o que é um olhar de tristeza profunda, um olhar de alegria extrema, porque perdeu isso. E isso é que não pode. Agora, se você dosar, é claro que é maravilhoso. E outra coisa também, eu vi uma foto esses dias, né, de crianças brincando, sentadas num pátio, assim, e estava escrito assim, eu sou da época de intervalo na escola sem celular. E eu lembro da minha época que era assim, né, o intervalo da escola era o momento mais gostoso, onde a gente sentava em roda, ficava batendo papo, ficava comendo lanche, brincava. A gente suava, né, na hora do intervalo. A gente corria, a gente brincava e tudo mais. Tá, ok, tempos mudaram, olha lá a Mira, saudosista, falando da época dela. Tá, ok, não vou falar mais. Vamos falar de hoje em dia que o pessoal fica no celular. Perda de tempo de vida, Fabi, você acha que há isso também? Sem dúvida. Porque às vezes acontece da gente pegar o celular e ficar lá, quando você vê, não se passaram 15 minutos, passaram-se duas horas. Exatamente, e duas horas que você podia ter conversado com teu filho, com teu marido, com a tia, com a vizinha, com o amigo, com qualquer outra pessoa, trocado experiências, vivido realmente alguma coisa no concreto. Ter lavado a louça, ter lavado a roupa. Exatamente, não é feito coisas no concreto, né? Gosta de cozinhar, aprender um prato novo, experimentar coisas novas, né? E não, você fica ali. Pois é. Olhando a vida do outro. O hábito de ficar no celular, gente, pode trazer vários problemas para as famílias, viu? Se ele não for controlado, ele pode trazer também vários benefícios, mas também pode trazer os problemas. Vamos dar uma olhada nos dois lados agora nessa matéria que a gente gravou para você. Quase 80% da população brasileira tem celular. E a utilização do aparelho pelas famílias brasileiras tem sido cada vez maior. Para evitar que o tempo no smartphone atrapalhe o convívio entre amigos e familiares, a Neuza criou uma estratégia. Eu procuro me policiar, principalmente quando nós estamos em família. Se nós estamos em um almoço, onde toda a família está reunida, eu deixo no silencioso ou eu deixo dentro da minha bolsa. Para não ser interrompida e para não ser tentada em visualizar qualquer mensagem. E eu tiro todas as notificações, tanto de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Eu tento tirar todas as notificações justamente para não ter essa curiosidade de estar sabendo para que estão me chamando, que mensagem eu estou recebendo. Enfim, eu procuro fazer isso. Darlene é a cunhada da Neuza e também toma certos cuidados, principalmente com a filha, que há pouco tempo ganhou o primeiro celular. Era uma das únicas da sala de aula que não tinha celular e a criança começa a se sentir um pouco excluída e os pais se veem sem opção, a não ser também dar um celular. Mas em casa a gente tem alguns combinados do uso do celular. Então, se é o horário da refeição, ninguém usa o celular. Nunca passar mais de X minutos seguidos olhando para a tela. Isso até os médicos recomendam, os próprios oftalmologistas dizem o quanto faz mal a gente passar muito tempo olhando para a tela. Se na casa da Neuza o uso do celular é controlado, na casa da jornalista Sabrina é bem diferente. Devido à minha profissão, atualmente eu faço assessoria de imprensa, então o tempo todo eu tenho que estar disponível para os meus clientes. Então o tempo todo eu estou mexendo no celular. É da hora que acorda, é da hora que vai dormir. Tento me policiar, mas é difícil. Por aqui, cada um fica com o seu aparelho. E a comunicação acontece assim, via WhatsApp. E aqui em casa cada um, somos uns cinco, né? Cada um no quarto, no cômodo da casa. E à noite um fala, pega água para mim, peça para o filho, a esposa pede. Eu acho que eles estão tão conectados que eles olham mais rápido o meu pedido pelo WhatsApp do que eu falar verbalmente, né? Então, principalmente à noite, cada um no canto da casa, a gente está falando pelo celular. E até o Arthur, de 13 anos, acaba cobrando os pais por ficarem tanto tempo no celular. Minha mãe, ela toda vez fica no celular. É ela e o meu pai. E todas as vezes eu falo, mãe, você está viciada, pai, sai do celular. E eles não saem, nem me escutam às vezes, por causa... Porque eles ficam digitando, nem prestam atenção de quem está falando. Aí eu fico lá, sem fazer nada do lado, sentada. Às vezes eu até mexo no celular, mas eles mexem bem mais. Seja de forma mais controlada ou aproveitando a praticidade proporcionada por este aparelho desde 1990, o importante é manter o equilíbrio. É, equilíbrio é tudo. Não tem jeito. Você vê muito isso no consultório, Fabi? Bastante. Famílias que se conversam só pelo celular? Bastante, Miriam. Tem famílias... Tadinho do Arthur, né? Que dó. Tem famílias que elas chegam, assim, a mãe corrige o filho pelo celular, passa bronca, fala um monte de coisa, a hora que chegam em casa eles não se olham. O adolescente vai para o quarto, a mãe vai fazer uma outra coisa. Tipo, já conversando. Não, e namoros também, que eles batem altos papos, os namorados, pelo celular. Quando se encontram, não sai uma palavra. Meu Deus. Não conseguem, não sabem conviver sem o celular na relação. Será que a gente está virando robô, Fabi? Na verdade, acéfalos, né? Ai, que medo disso! Meu Deus do céu! Vou pedir licencinha para você, tá? Porque eu vou até ali conversar com o doutor João Roberto Antônio, ele é dermatologista. Tudo bom, doutor João? Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. E o senhor é viciado em celular, doutor? Olha, profissionalmente sim. Tanto é que eu tenho dois celulares. Oh, meu Deus do céu! Tá certo? Mas profissionalmente pode. É, porque todo... E está cheio de mensagem aqui, hein, doutor? Exatamente. Olha, uma, duas, nossa! Ah, doutor! Exatamente. Por quê? Porque esse celular é dedicado aos meus pacientes. Muito bem, então tá certo. Precisa. De cada dez pacientes que eu atendo, no máximo dois são os advirpentes. O resto tudo de longe, de fora. Então, o que eu faço? Antigamente, eu pedia para telefonar como estava a evolução deles. Hoje eu passo o meu WhatsApp e eles me enviam como estão passando, alguma pergunta, alguma dúvida. Esse é o lado bom da internet, né? Exatamente. Isso facilitou demais, no caso, digamos, da comunicação com os meus pacientes. Então, de modo que algum tem dúvida sobre medicamento, sobre algo que não está se dando bem, ou não vai indo bem no tratamento, ou mesmo para dar a própria evolução importante para mim. Então, nessa circunstância, o celular ajuda demais profissionalmente. Claro, e também eu tenho o meu pessoal que utilizo também nas horas de lazer. Porém, eu considero muito importante esse aspecto profissional da utilização da internet, como também do WhatsApp e de todos os outros mecanismos que se tem na atualidade. Ah, para a área médica eu acho que é fundamental. É, exatamente. E mesmo também me encontro. É, lógico. Doutor, o senhor está aqui hoje para a gente conversar sobre o dezembro laranja que está aqui, né? Para nos lembrar, não só dezembro, mas todos os dias a respeito da prevenção do câncer de pele, né, gente? 180 mil novos casos por ano. Então, ó, vamos nos atentar aí. Todo mundo se olhando, afinal de contas, é o maior órgão do nosso corpo. E ninguém quer ter câncer de pele, ninguém quer ter câncer nenhum. Eu quero ver você aí, ó, show de bola todos os dias. Por isso que o doutor João está aqui. Doutor, a gente separou aqui algumas fotos de algumas pintas, é isso? Isso, exatamente. Explica. É, isso aqui corresponde a um tipo de alteração que ocorre, nós chamamos de nevos pigmentados. Certo. Que popularmente são as pintas escuras. Então, as pintas, elas têm normalmente uma característica que nós chamamos do ABCD. Ou seja, assimetria, borda, cor e diâmetro. Então, uma pinta benigna é aquela que tem um bordo bem simétrico, normal. A borda dela costuma ser um aspecto, assim, bem nítido. Por outro lado, a cor é uniforme e o diâmetro não muda. Certo. Agora, quando se tem os chamados sinais de transformação maligna, então nós temos aí, sim, uma alteração. O maligno, ele torna-se assimétrico. Então, observem que as bordas não são bem definidas. Como por um outro lado, aqui nós observamos o maligno, que além, digamos, dessa simetria, essa borda já não tem uma nitidez como tem o benigno. Por outro lado, a cor se altera. Enquanto no benigno costuma ser uniforme, aqui vocês observam alterações significativas nas cores. E, finalmente, o crescimento. Então, para isso, eu chamo a atenção do seguinte. Toda lesão, quer seja uma pinta ou quer seja qualquer outra lesão de pele, que muda o seu comportamento, de repente ela começa a coçar, doer, inflamar, sangrar, quer dizer, então, isso significa sinais de transformação maligna, de uma lesão cutânea, não somente as pintas, como qualquer outra. Então, esse é o grande alerta que a pessoa tem que ter no sentido de procurar uma ajuda médica. Muito bem. Então, se você tiver aí alguma pinta, isso vale para a verruga também, doutor? É, a verruga em si é viral, é o que nós chamamos, né? Mas, claro, quando ela começa a se alterar, também... Tem que procurar. Tem que procurar. Olha, eu chamo a atenção no seguinte, aproveito, que tudo aquilo que muda o seu comportamento, sempre está de uma maneira, anos e anos, de repente começa a se alterar. Então, isso pode significar um sinal de transformação maligna. Procure um dermatologista ou um médico da sua confiança. Muito bem. E, olha, daqui a pouco eu vou voltar para continuar o meu bate-papo aqui com o doutor João, porque às vezes você tem alguma pintinha que está aqui, olha, perto do seu sutiã, você homem, que pega aqui no cinto, na cueca. E aí, o que a gente tem que fazer com essa pintinha, né? Ela está incomodando aí. Você deve ou não procurar o médico. No próximo bloco a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E vamos falar também do celular. E ainda hoje a gente vai falar sobre os livros. É, os livros também estão se modificando, gente. Você pode ler livros aí no seu celular. A gente não está falando disso. Vamos usar o celular aí para esse outro lado bom também, tá? Vamos para um rápido intervalo. A gente já volta. Meio dia e 38, estamos ao vivo. E agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga. Se você esperava uma grande oportunidade para investir no seu futuro, não precisa esperar mais. A dica é estudar na Uniplan e mudar a sua vida para melhor. Olha, pagando apenas R$169,00 por mês, você conta com aulas diárias, professores qualificados e estrutura completa. Isso que você ouviu. Apenas R$169,00 por mês. Educação de qualidade com preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan você paga apenas R$50,00 pela matrícula e estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Pode comparar por aí ao melhor custo-benefício do mercado. Quer coisa melhor que estudar, concluir a sua graduação e sem dívidas? Então faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800-725-0045 e descubra que na Uniplan você pode. Aproveite, tá bom? E a gente está falando aqui sobre o uso incessante assim do celular a toda hora, né? E olha que bacana, alguns bares aqui de São José do Rio Preto estão criando alternativas para as pessoas não ficarem o tempo todo no celular. Áreas de convivência dentro dos bares, ó, para as pessoas se comunicarem mais. Veja que legal. Alguns bares de Rio Preto criaram estratégias para estimular a interação entre os clientes. E por que não usar as brincadeiras de tabuleiro? De início, as pessoas vinham muito e ficavam muito tempo no telefone. E como a gente está sempre observando, né, o serviço da mesa, então a gente notava que as pessoas não conversavam, não interagiam, né? Então a gente começou a colocar os joguinhos, os tabuleiros nas mesas para as pessoas jogarem e aí a gente foi criando brincadeiras, né? Para que o pessoal confraternizasse, né, e brincasse junto. A gente vê que o pessoal tem no celular, a gente já vai lá e coloca o tabuleiro na mesa. Ó, pessoal, para vocês jogarem, é o joguinho de dama. Então a gente já chega, pessoal, vamos brincar, né? Então a gente já leva a brincadeira na mesa e acaba que o bar inteiro interagindo junto e todo mundo brinca. É bem legal. É muito divertido, né? A gente consegue interagir com os amigos, se diverte muito e fica cheio de história para contar depois. A gente brinca, todo mundo da mesa participa e não tem a história do celular, né? Hoje todo mundo fica no celular e não se conversam mais. Há cinco anos, neste outro bar, a estratégia foi utilizar o fliperama, um jogo que é novidade para os mais novos, mas uma nostalgia para os mais velhos. A galera se diverte bastante pela quantidade de jogos que tem. Muita gente fala, putz, nem acredito que tenha esse jogo aqui. Para a galera não ficar presa só numa mesa, só mexendo no celular, para ter um movimento dentro da casa. É muito interessante, porque a gente cresceu com o fliperama, né? E muita gente dessa nova geração não teve oportunidade de viver isso. Às vezes você vai olhar, tem cinco, seis caras fazendo fila aqui, um jogando com o outro, discutindo, tomando uma. Faz a noite, entendeu? E você vai conhecendo pessoas novas a cada dia. Faz amizade, conhece, aí pergunta no Facebook e tal. E hoje em dia tem que ser assim, não pode ser diferente. Olha aí que legal, né, gente? Gostei. O Jairo, que é pai aqui do cinegrafista Renato, aqui no estúdio, quando faz churrasco na casa dele, ele passa uma bandeja, sabia, Fabi? Pegando o celular de todo mundo. E daí sim, começa o churrasco. Ideia ótima. Sem celular, não é uma ideia ótima? Ideia ótima. E a ideia desse bar, você curtiu? Jogo de tabuleiro, brincadeira. Isso é uma boa alternativa para a gente desvincular um pouquinho do celular? Com certeza, e ainda promove a interação, né? Porque é isso que as pessoas perderam, né? O conversar, o brincar, todo mundo olhar no olho um do outro. Isso é muito importante. Essa ideia desse bar foi excelente. Muito legal. E em casa, Fabi, o que você acha que é legal? O que você acha que é realmente prejudicial, né? A tecnologia é muito bem-vinda, como eu falei com o doutor ali, né? Profissionalmente, atendendo os pacientes. Eu acho isso sensacional, essa rapidez. Porque quando a gente está do outro lado esperando uma resposta, né? Principalmente vindo de um médico, né? Vindo de um doutor. A gente às vezes passou por uma cirurgia, alguma coisa assim. Eu acho que é muito bem-vindo a gente obter aquela resposta rapidamente. Graças a Deus que a gente tem. Então, ótimo. A gente já sabe disso. Agora, perder tempo, perder o contato visual, dar bronca num filho pelo celular, perder toda essa humanização, isso não é bem-vindo. E o que a gente pode fazer, Fabi, para a gente perceber que a gente está entrando numa fria? Olha, eu costumo indicar sempre a contagem do teu tempo. Começa a monitorar seu dia-a-dia e ver quanto tempo você está efetivamente vivendo e quanto tempo você está assistindo a vida de alguém. Ou então, postando coisas que você fez. Porque fala assim, ah, Fabi, mas eu vivi, tirei foto e agora estou postando. Mas quanto tempo você está levando fazendo isso? Se você estiver vivendo mais tempo assistindo do que realmente experienciando, para. E comece a impor regras. E principalmente, gente, horário de refeições, horário que está todo mundo em casa, para que o celular está em casa? Se você tem as pessoas da tua família para conversar, trocar ideia, para empreender um filho, para escutar, principalmente um adolescente, o que é que ele quer, quais são os anseios. Porque enquanto você não escuta, alguém do outro lado ali do celular vai escutar. E nem sempre essa pessoa pensa o que você pensa, tem os valores que você tem. Então, antes de deixar que o mundo externo acabe invadindo a tua casa, busca esses valores no teu mundo interno. Perfeito. Faça isso você pessoalmente, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus amigos. E não deixa que terceiros desconhecidos invadam a tua casa. Perfeito, amei. Que é justamente isso que acontece. Muito bem. E tente se fotografar, porque tem gente que você olha, você já percebeu? A pessoa está todo tempo assim, ó. Toda hora que você olha para a pessoa, a pessoa está assim. Se você fosse se fotografar, será que você estaria assim o tempo inteiro? Ou então tira tanta selfie que passa com aquele biquinho, né? O tempo inteiro com aquele biquinho tirando foto. A gente para, vamos viver, né? Ai, aquele biquinho é feio, né? É, não, o tempo inteiro. Fabi, obrigada por você ter vindo, amor. Obrigada a você. Nosso bate-papo foi muito bom, viu? Obrigadão mesmo. Mais uma vez, foi ótimo, né? Obrigada, amor. Vamos lá. Vamos conversar com o doutor João Roberto ali mais um pouquinho. Vamos tirar uma selfie, doutor? Não! Não, só depois do programa. Não, não, mas eu quero cumprimentar. Só depois do programa. Eu quero cumprimentar exatamente por esse tema que vocês abordaram. Bom, né? Maravilhoso. Porque, chega, né? Muita tiração de selfie, né? Exatamente. Mas eu tiro todo dia. Mas eu tiro só uma depois do programa. Essa pode? Claro. Ah, a gente vai tirar, né, doutor? Claro. Essa é fácil questão. Querido, o câncer de pele que a gente falou agora há pouco, já mostramos as pintinhas e tudo mais. Agora, se eu tiver uma pintinha que eu acho que ela é normal, ela não cresceu, ela não nada, mas ela tá numa região de atrito, ela tá no meu sutiã, ela tá nas minhas costas, ela tá na cueca, né, de algum homem que tá nos assistindo, pega ali no elástico, na região do cinto. Deve-se procurar um médico também, doutor? Claro, esse ponto é muito importante. Toda pessoa que tiver qualquer lesão sujeita a traumatismo constante, então, esse tipo de lesão, ela pode se alterar com o passar do tempo. Porque o traumatismo, ele vai irritando, vai inflamando, pode sangrar e assim, sucessivamente. Então, uma lesão, por exemplo, uma lesão pigmentada ou não, no homem que faz a barba todos os dias e todos os dias ele atrita isso ou chega, muitas vezes, tirar uma fatiazinha dela, deve ser retirada. Mesma coisa, como você comentou, há pontos em que haja compressão, que haja atrito, uma lesão nas costas, que a pessoa fica, toda vez que ela dirige o automóvel, ela está sempre atritando, então, esse tipo de lesão tem que ser tratada. Não tem dúvida, quer dizer, mesmo que a pessoa não sinta nada nesse local, com o passar dos anos, poderá ocorrer. Então, trate enquanto é muito mais fácil. Muito bem. E existem as outras maneiras da gente se prevenir todos os dias, como, por exemplo, o uso do protetor. Claro. Veja, a nossa região, principalmente aqui, é uma região que é dominada por um tipo de imigração de europeia, normalmente, pessoas claras, de olhos claros. E essas pessoas, quer seja profissionalmente, trabalhando na lavoura, quer seja trabalhando ao ar livre, como também do ponto de vista de lazer, elas devem usar a proteção solar. Nós não falamos hoje somente de protetor solar, nós falamos de proteção solar. O que é a proteção solar, além do protetor solar? Corresponde a pessoa fazer atividades fora, assim, no ambiente exposto ao sol, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Como também, por outro lado, o protetor solar não é um produto barato. Então, vamos limitar o uso do protetor solar pela área, usando um chapéu, usando uma camisa de manga comprida, um boné, quando tiver que se expor ao sol. Assim, você limita a quantidade de protetor solar que você vai usar. Agora, lembrar que todo protetor solar, quimicamente falando, ele tem uma ação que varia de 2 a 3 horas a partir, daí ele não funciona mais. Então, daí a razão por que nós, os humanos, recomendar que a pessoa, quando estiver exposta ao sol, ela repassa o protetor solar a cada 2 a 3 horas. Isso é muito importante, de uma maneira uniforme e aonde estiver exposto ao sol. Perfeito. E você aí de casa, procure um dermatologista, passe com ele. Ah, tudo bem, Mirna, mas eu não tenho nada, não tenho nada. Vai, não custa. O máximo que vai acontecer, ele fala pra você, ó, tá tudo bem com você. E é isso que a gente gosta de ouvir. Mas passe no dermatologista, ele vai olhar você, ele vai olhar as suas pintas, ele vai examinar e com certeza você vai ficar muito mais tranquilo. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje. Olha, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigada. E foi de uma informação muito importante, tudo que você perguntou, para que todos saibam a respeito disso. Muito bem, muito obrigada. Não só no Dezembro Laranja, mas todos os dias, tá bom? E a gente vai pra um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os livros, ok? Se você tá lendo algum livro aí, a gente vai saber sobre os livros digitais que você pode, ó, ler no seu celular, tá bom? A gente já volta. E agora vamos falar de saúde, CAP? Você mora aqui em São José do Rio Preto e região, então tem que aproveitar. Ó, no primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy, no segundo prêmio outro Onix Hat Joy, no terceiro prêmio um HB20 Comfort. No quarto prêmio um Jeep com PES Sport 2.0 pra você. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. E olha, é só comprar esse certificado aqui, olha, que é um certificado de contribuição e ele custa só 10 reais. O sorteio acontece ao vivo, domingo, dia 17, às 10 horas da manhã. E a realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite e boa sorte pra você. Agora eu vou bater um papo com o João Liossi, que ele é poeta, compositor e tá cursando letras. E também o Ubiratã, que é psicólogo, escritor e produtor cultural. Vamos falar sobre a era digital e também sobre o livro impresso. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo bem, Miriam? Bom dia. Bem-vindos. Tudo jóia? Prazer. A gente tava falando do celular aqui, né? Um monte de gente perdendo tempo no celular e tal. Mas eu acho que dá pra gente usar o celular de uma maneira boa também, não dá? Porque agora a gente tem muitos livros, muitas opções bacanas da gente adquirir cultura através dessa era digital. Vocês concordam comigo? Vocês que são escritores, produtores e também gostam muito desse lado cultural, vocês estão aí com os livros impressos, que são esses que a gente costuma aí já ler, no dia a dia. Mas o que vocês acham dos livros impressos digitais que a gente pode ler através do celular? Você acha que o pessoal realmente lê? Tem muita gente curtindo os livros através do celular ou não pegou? Fazendo uma analogia, né? O livro tem mais de 500 anos, né? Então você pega ali por 1430, os livros eram manuscritos, né? Aí depois surge o Gutenberg, né? Ele começa a criar os moldes, né? E pra falar dessa evolução, né? Então aí do manuscrito ele vai pra tipografia, né? Aí depois chega essa era digital, né? Onde as coisas são todas espontâneas. E João, você que é escritor também, você acha que pro escritor ele deve se preocupar com essa era digital? Isso mexe inclusive na criatividade na hora de escrever? Absolutamente. Eu tava até conversando com o Bira ali embaixo. Como a gente publica muito em Facebook, né? A gente é poeta e a gente publica nossos poemas no Facebook. Muitas vezes a gente escreve diretamente no Facebook. Sempre vejo o Biratã fazer isso. E isso exige da gente, às vezes até inconscientemente, né? Uma outra visão da poesia, né? Porque em termos de livro impresso, quando é físico, na recepção do leitor, ela demora pra chegar, né? Agora no Facebook, como o Bira acabou de falar, é espontâneo, né? Então você publica daqui, sei lá, talvez um minuto já tem um like. E também cria toda essa questão. Será que a pessoa leu e realmente tem essa coisa da brevidade, da gente querer... Será que ela entendeu o que você quis escrever ali? E isso acaba afetando a nossa criação. Hoje em dia as pessoas leem mais, né? Por causa do digital, né? E tem outra também. Você escreveu um livro, assim, físico, né? Você escreveu, imprimiu, foi pra gráfica, tá, 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 aquela coisa. Até você mostrar seu poema, seu conto, seu romance pra pessoa, né? E outra. Tem que esperar a editora. Se você quiser editar, já era, né? Você vai poder editar, mas vai demorar muito. Se quiser editar no Facebook, você edita ali na hora. Na hora. A gente fala Facebook assim, que é o mais popular, né? Mas temos outras plataformas, né? Tem as revistas virtuais, que são produtores mesmo, que pegam poetas e escritores do Brasil inteiro. Isso é legal. Eles publicam e-book, né? O e-book, né? Nesse formato. Então, um cara lá do Amazonas, ou do Piauí, tá lendo um poeta daqui do interior de São Paulo, sabe? Então... Nós temos muitas revistas virtuais. Muitas revistas virtuais que divulgam poesia contemporânea. Inclusive, é Brasil e Portugal, né? Os portugueses, eles gostam muito dos poetas contemporâneos. Eles leem mais que os brasileiros. Leem mais que a gente. E você acha que as pessoas que leem os livros físicos, que já estão acostumados com o livro físico, né? São amantes da leitura. Eles vão se render à era digital? Não sei se seria render. Tem isso? Não sei se seria render. Eu digo que não. O cara vai comprar um livro, a pessoa vai comprar um livro. Às vezes ela pode baixar em PDF e ela vê se ela gostou do livro. Aí ela compra, ela adquire o livro. Porque, além disso, também, nós escritores, com as mídias sociais, nós somos os próprios publicitários, né? Então a gente tem que fazer o próprio merchan do nosso próprio trabalho. Tem que ir atrás dessas revistas, dessas plataformas digitais, né? E vocês já escreveram os impressos e agora escrevem os digitais. O que é mais gostoso? Eu tenho o hábito de escrever com máquina de escrever. Ah, é? Agora é mais teclar, né? Abandonou a máquina? Ah, não. Não, depende da inspiração, assim. Mas é porque, às vezes, surge um fragmento, alguma coisa, você tem que escrever na hora e você coloca lá no Twitter. Tá. Sei lá, num bloco digital. E você, João? Eu também sou bastante assim. Hoje a gente tem que ser multimídia, né? A gente tem que digitar no teclado do PC, a gente digita no celular, a gente digita na mão, na máquina. Por que? No muro. Ai, por que não, né? Principalmente... Vai ser lido. Vai ser lido. Bacana. Então isso significa que a gente pode também usar o celular... Lógico. ...pra adquirir a cultura, certo? Lógico, absolutamente. E a gente está falando lá embaixo também sobre como essa coisa veio crescendo do mercado digital, do e-book, do e-reader, né? Mas que o livro físico não acabou, né? Porque as pessoas que amam o livro físico e que amam ler, elas vão ler, elas vão comprar o livro e o livro não vai acabar, sabe? Isso a todas as... Se vende muito livro, né? Se vende muito livro ainda, sabe? Está aqui o nosso cinegrafista, David Nunes. Se bobear, vende mais livro do que downloads, né? É, com certeza. Meninos, obrigado então por mostrar que o lado de quem escreve e também o lado, né, de quem está atrás. Olha só, a gente não tinha pensado nisso ainda, né? A gente só lê, mas e quem escreve também na era digital, né? Também teve que se adaptar, né? Pois é. Obrigada, meninos, por terem vindo, viu? Bem-vindo sempre, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos aí, valeu. Valeu. E você fica com Deus, a semana só está começando, gente. Está cheia de coisa boa, viu? Um beijo e até mais.